O que é possível inclinar os ouvidos para o Senhor e reter a Tua Palavra, Senhor aplica ela em nossa vida e começa a despertar o Teu chamado no coração de cada um, começa a liberar Senhor a sanção profética, que nos levanta em autoridade, que nos levanta em ousadia, que nos levanta Senhor em dedicação, Espírito de Deus como amamos a Tua presença, por isso pedimos, vem sobre nós e move as águas em nosso meio, em nome de Jesus, amém, aleluia, irmãos a Palavra de Deus, não precisa abrir, mas 1 Coríntios 3,6 diz que Paulo plantou e Apolo, Apolo regou, vou regar, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, amém, hoje lá em Guarulhos, eu tive essa palavra no coração, porque eu fui um dos que plantou ali, e o pastor Gilberto, o pastor Roberto Júnior, que assumiu a igreja videira do Taboão, ele regou e está regando ainda, e Deus tem dado crescimento, então Deus tem dado crescimento, nós éramos 70 vidas aqui no começo do semestre, e no começo do semestre Peterson, Deus falou para a gente assim, vai passar um tufão, e aqueles que estão pendurados vão cair, foi ou não foi igreja? Foi! Quem estava aqui sabe, no começo, na primeira reunião, o Espírito me disse, falei irmãos, eu vou dizer algo para vocês, alguns serão abatidos, não quer ser a vontade de Deus, mas que é fato, porque Ele vem para limpar o ramo que não dá fruto, Ele tira e corta fora o ramo que não dá fruto, e o que dá fruto? Ele corta mesmo, só que é para limpar, para que dê mais fruto ainda, então é fato irmãos, que na nossa história, na história da igreja, a igreja ela cresce e ajusta, cresce e ajusta, a célula é assim, pensa um pouquinho na sua célula, quantas pessoas se achegaram, eu fiz um levantamento, nós tivemos, passaram pelos nossos impactos, mais que 300 pessoas nesses dois anos, você ouviu? Só que nós não somos 300 aqui, onde estão os 300? Claro que isso envolveu Peruíbe e Itaiaem, a sacerdócia real, que é uma igreja associada a nós, mas, alguns não ficam, pergunta para o seu irmão, você é daqueles que ficam ou que não ficam? Se você é visitante, não se constranja, amém? Mas, se você quiser ficar, será bem-vindo, em nome de Jesus, aleluia, mas eu sou daqueles que ficam, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, eu sou dos que ficam, fala assim, diga ao povo, que fico, falo, eu digo a ti Jesus, eu fico, mas alguns não ficam, por mais que falo que ficam, é fato, história de cérebro, de igreja sim, mas, nesse período, nós chegamos então a quase 58, 56 pessoas, de 72, e aí eu entrei em crise, e no meio do jejum, de quase 21 dias, do primeiro semestre, tiramos os cabelos, falei, Deus, nós queremos crescer Senhor, nós temos um sonho, fala sonho, sonho, mais uma vez, quem não está prestando atenção, fala sonho, sonho, então presta atenção, está vendo, a maioria não está prestando, presta atenção, então, nós tínhamos um sonho, temos um sonho de crescer, e as coisas parecem que estão encruadas, não estão indo, não está virando, mas eu lembrei, falei, mas Deus avisou, o que eu estou teimando aqui com Deus? Deus avisou que ia dar uma chacoalhão, sabe quando você pega uma árvore, e dá um chacoalhão nela, o que acontece? Cai as folhas? Secas, velhas, que não estão tão conectadas, você já foi num pé de figo, e deu um chacoalhão nele? Quem já chacoalhou um pé de figo aqui? Acho que tem muitos que nem viram um pé de figo, mas lá da cidade de onde vim, lá de São Manoel do Paraíso, lá do interior de São Paulo, tem um coreto na praça principal, onde as crianças, eu estava contando ontem, com a família, as crianças davam a mão para os seus papais, e eles davam a volta no coreto, o coreto fazia assim, e as crianças iam com as mãos com os pais, ficavam dando em volta do coreto, e tinha uns pés de figos que fechavam por cima do coreto, e de repente fazia assim, caia um figão irmão, eram uns figos enormes, mas era figo, era brava, é aquele figo que não dá para comer, mas era enorme, só os morcegos iam comer lá, aqueles figos, tinha muito morcego ali, em São também tem bastante, e aí, se você chacoalhar uma árvore, vai cair uns figãos, que já estão muito além do tempo, que já estão na hora, passaram da hora de ser colhidos, e aí eles caem, porque estão apodrecendo, então é assim a vida de igreja, mas eu quero falar algo para você, se você está aqui hoje, e tem o seu coração perseverante, permanecendo, Deus vai encher você de sonho, porque hoje a palavra de Deus vai regar o teu coração de entendimento do teu chamado e do teu propósito, você tem algum chamado para a sua vida? Qual o chamado? Deus te chamou para quê? Qual que é o propósito da sua existência? Você nasceu para quê? Nasceu para plantar couve? Vender couve? Nasceu para construir prédio? Você nasceu para quê? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual é a força que te motiva a acordar cedo amanhã para trabalhar? Alô? Qual que é aquela vontade que dá, depois você está passando um monte de aflição de luta, e você fala assim, não, eu vou crescer, eu vou lá, eu vou conquistar, o que te motiva a estudar? O que te motiva a trabalhar? O que te motiva a tolerar o irmão, a tolerar a irmã, a ser paciente no casamento? O que te motiva? O que te motiva é chamado de sonho, fala sonho. Há um sonho na tua vida, que você tem que descobrir qual é, mas seu sonho não pode ser um sonho limítrofe, um sonho medíocre, com perdão da palavra, sonho que se você conquista acabou, tem gente que tem sonho de casar, quantos tem sonho de casar? Pode levantar a mão solteiros, irmãos, jovens, se você não levantar a mão você perde a unção, quantos tem sonho de casar? Quem é adolescente pode também, tem que sonhar, Então você fala assim, olha o Cezinha levantou a mão irmãos, amém. Então, a pessoa tem um sonho de casar, quando ela tem um sonho de casar, aí ela casa, conquistou o casamento, aí meu sonho é casar, ter dois filhos, ela casou, teve dois filhos, e agora? Pode morrer, né? Conquistou o sonho, agora bate as botas, morre. O sonho vai além de um casamento, casamento faz parte do sonho de Deus, presta atenção as crianças aqui comigo, casamento faz parte do sonho de Deus, mas ele não é o sonho de Deus por completo, ser um engenheiro, fazer uma faculdade, sabe, ter um trabalho próspero, ter uma família, não é o fim, porque se você conquistar isso, Deus pode morrer, pode pedir as contas, já pode ir lá, prepara o meu velório, porque eu sonhava ter um carro, não é que nem dizem aí, até os 30 anos, plantar uma árvore, escrever um livro, e juntar um milhão de reais. Que sonho é esse? Para com propósito? Você já viu pessoas que plantam árvores, que querem deixar lá uma marca? Põe uma plaquinha lá, eu que plantei lá, põe um nome, as escolas tem esses projetos, né? É benção, mas sonho vai muito além de conquistar coisas, sonhos vão muito além de você simplesmente casar, ter filhos, trabalhar, estar com uma poupança cheia de dinheiro, um carro novo, sonho vai muito além, o sonho, ele transfere aquilo que Deus tem depositado na sua vida para gerações, irmãos. Sonha algo que Deus vai colocar no seu coração, para ser transferido para os seus filhos, dos seus filhos para os seus netos, e não estou falando só de naturais, eu estou falando principalmente dos espirituais. Porque se Deus quer derramar na sua vida a bênção, quer derramar a prosperidade, é para um propósito. Você está me ouvindo? Só quem está vivo e é crente e fervoroso, fala glória a Deus. Glória a Deus! Se você estiver precisando de uma cajadada, eu posso providenciar, mas vamos primeiro pela graça. Porque pode ser que vá para a misericórdia. Então eu quero dizer para você, que o sonho de Deus, e o propósito de Deus, o investimento que Deus tem em unção, porquê que alguns querem unção? Unção, outros não são. Eu estou falando da unção de Deus na sua vida, porquê que Deus quer unção para você? Porque Deus tem o propósito de unxi. Nossa, porque eu quero ser usado pelo fogo santo de Deus. Eu quero ser usado para dar uma palavra profética. Quantos gostariam de ser usados por Deus para dar uma palavra profética para o irmão? E sabe, mas a unção é para isso. Só! Só para você ser rotulado como profeta, como homem de Deus, como mulher de Deus. E os irmãos vão, às vezes, desejando status, desejando coisas, e esquecem que a unção tem um propósito para o reino. O propósito não é para exaltar o nome. O propósito é para que exalte o nome dele, não o teu nome. O propósito é para te colocar diante de uma obra para restaurar vidas. E não diante de uma obra para que o seu nome saia na placa. Igreja Videira, aqui você vence. Sabe, o propósito não é esse. O propósito não é você, enfim, mexer com coisas do seu orgulho próprio, da sua vaidade. A unção, ela é depositada na sua vida, para você ser um canal de Deus na vida das pessoas. É por isso que Deus está depositando. E alguns não se motivam com a unção, porque entendem que o propósito de Deus é que Ele só te abençoe. Quantos prosperaram esse ano? Eu prosperei esse ano. Nós prosperamos, olha que benção. Compramos, na realidade não compramos, ganhamos. Deus, uma bateria nova, fala Aleluia. E a outra bateria que estava aqui? Aleluia. E está em Aen. Aleluia. Deus faz assim. Ele manda provisão por causa do? Não ouvi, só ouvi o Ricardo. Ele manda provisão por causa do? Vamos falar com um bom alto tom. Ele manda provisão por causa do? Para que Deus quer te abençoar com um carro novo? O cara dá um propósito. Para você dar uma carona. Para você fazer uma viagem gostosa? Amém. Mas para você entupir seu carro? Nós fomos para Guarulhos com seis pessoas? Sete, né? Contando Natan. Sete, abarrotadinha no carro. Vai, volta. Põe os irmãos aqui, leva aqui, leva ali. Sexta-feira aqui, vem com os juvenis para ensaiar. Põe ali no bagageiro. Bagageiro? Não, não tem em cima. Dentro, não importa a mala. Porta a mala é grande. Põe um ou outro ali. Vai ali, entrega. Irmãos, a gente se vira. Mas por quê? Porque tem um propósito. Então Deus vai te dar o melhor. Deus vai dar o prédio que você necessita. A casa que você precisa. O carro que você necessita. Para realizar um propósito. E esse propósito chama-se sonho. O sonho de Deus tem a ver com o teu chamado. E Ele vai depositar na tua vida o recurso necessário. Para que você possa crescer e ser abençoado. E ser canal de bênção na vida do irmão. Amém? Aí eu pergunto. Você tem sido canal de bênção na vida do seu irmão? Que bom. Porque eu vou falar de um jovem. Que aconteceu tantas coisas na vida dele. José. Filho de Jacó. Que foi vendido. Todos conhecem já a história. Já ouviram muito. Mas alguns princípios. Porque foi uma pessoa que teve sonho. Tudo começou quando ele teve um sonho. Que sete... Doze feixes se prostravam diante de um outro feixe. E aí eram os irmãos dele e ele. Pela identificação. Os irmãos ficaram tão enciumados. Como nós vamos nos prostrar. Por esse nosso irmão. Que inclusive era um irmão com muitos problemas. Que ele vinha de uma história onde a mãe morreu. Ele era um dos caçulas. Né? Meio rejeitado. Mimadão pelo pai. Tanto é que o pai foi lá e fez uma túnica de vestes... Talar, né? Mangas talares. Fez algo especial para ele. Porque ele era... Amado um pouco a mais pelo seu pai. Por causa às vezes da perda da mãe. Enfim, alguma coisa aconteceu e ele era separado. E ele recebeu sonhos de Deus. Mas muitas coisas aconteceram na vida dele. Que se acontecesse na sua. Eu acho que você seria reprovado. Abra a Bíblia então. Em Gênesis 37, verso 1. Gênesis 37, verso 1. Vou ler com você até o 8. Depois eu vou para o 42. Lê comigo. Habitou Jacó, na terra das peregrinações de seu pai. Na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Fala 17 anos. 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, verso 3. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos. Odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram mais ainda. Pois lhe disse. Rogo-vos. Ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam. E se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos. Reinarás com efeito sobre nós? É sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam. Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Olha só o rapaz, o moço. Um jovem. Hoje nós temos uma boa parte da igreja jovem. E esse rapaz, obrigado irmão. E ali José recebe um sonho. E na hora de, acho que ingenuamente, compartilhar com os irmãos. Os irmãos se levantam, odiando mais ainda. Menino que tinha uma roupa diferente da deles. Tinha um tratamento do pai diferente do deles. E ainda assim, os irmãos deviam passar. Está se achando, irmão. Está se achando. Agora ele vai reinar sobre nós. É ele que vai reinar sobre nós. Deus depositou um sonho. Pode ser que José nem interpretou assim, dessa maneira. Quem disse que ele ia reinar, eram os seus irmãos. Mas José, num coração tão humilde, compartilha com os irmãos. De algo que ele recebeu. E aí, a história se dá que os irmãos pegam ele. Jogam ele num poço. Vêm os mercadantes. Vendem o irmão como escravo. O irmão como escravo, José, vai parar lá no Egito. Fica no Egito, vivendo lá com a família. E de repente, a família de Pote fala. A mulher dele tenta seduzi-lo. E nesse momento que ele diz não. E corre da sedução. Ela denuncia como se ele estivesse tentando contra a vida dela. Tentando abusar dela. Prendem José. José fica tempo na cadeia. Olha só, o plano de Deus, por onde passou a vida de José. Estou dando um plano de fundo, que eu vou concluir aqui, com o verso 42. Gênesis 42. E aí ele passa pela prisão. E lá na prisão, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E aí ele identifica no sonho. Mostra o significado para um. Mostra para o outro. E aí, um que estava lá condenado, foi lá degolado. O outro saiu salvo lá. E aí ele esquece de José, depois de ter revelado o sonho. Esqueceu do homem que revelou para ele. E passou um tempo, no tempo certo de Deus. Quando vinha tempo de seca, de fome. José foi lembrado. E ali começou uma história nova, na vida de José. Quando foi que ele recebeu o sonho de Deus? Com 17 anos. E quando foi que foi acontecer? No mínimo, depois de mais de 14 anos, né? Porque teve 7 anos e vacas gordas. Aí o rei do Egito viu que era verdade. Levantou ele. E no capítulo 42, verso 1. Diz assim, olha o sonho se cumprindo. Agora veja, fala assim, todo sonho tem um propósito. Todo sonho tem um propósito. Verso 1. Abriu aí? Sabedor Jacó de que havia mantido no Egito. Mantimento no Egito, perdão. Disse a seus filhos. Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E a juntou. Tendo ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles. Para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó. Perdão, não enviou. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos. Porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Verso 5. Entre os que iam, pois para lá, foram também os filhos de Israel. Porque havia fome na terra de Canaã. José era, fala, governador. Daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os. Porém, não se deu a conhecer. E lhes falou ásperamente. Lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém, eles não o reconheceram. Então, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhes disse, fós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não meu Senhor meu. Mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. O sonho, depois de tanto tempo, veio a se realizar. E José diz a palavra que ele se lembrou do sonho. Quantos chamados, quantos sonhos nós já tivemos e esquecemos deles? Aquilo que foi profetizado na tua vida, foi ministrado? Ministério, trabalho, família, projetos. Quantas coisas Deus já depositou e às vezes nós entramos na rotina do dia a dia e esquecemos. Eu quero chamar a luz aqui para vocês, alguns pontos para identificar. Que no meio de muitos conflitos, Deus deposita um chamado. Amém irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado assim, no meio de conflitos, Deus coloca chamado. Primeiro ponto, sonhos vieram em momentos de dificuldades. Sonhos de Deus vêm em meio a muitas lutas. Deus vai despertar o seu propósito para a sua vida, no meio de muitas lutas. Quando José teve seus sonhos, ele estava em um momento de crise. Ele tinha crise na infância, porque perdeu a mãe cedo. Então veja, José estava lá, órfão de mãe. Vendo seus irmãos que tinham as mães, e ele não. Não recebia o carinho que só uma mãe pode dar. Eu passei por isso. Eu já tinha 22 anos, mas o meu irmão tinha 12. E teve coisas na vida do meu irmão que, nome nenhum, meu pai, eu, minha irmã, não conseguiram dar. Que é um amor de mãe, um abraço de mãe, um colo de mãe. Quantos já receberam colo de mãe aqui? Amém. Quantos não tiveram essa oportunidade? Hoje nós vivemos um tempo que alguns não tem essa oportunidade. Eu tive, meu irmão teve uma parte do tempo, perdi minha mãe cedo. Mas, José recebeu um sonho, um propósito, um chamado para a sua vida. No momento de crise familiar. Quantos estão passando crises familiares? Passando momentos de dificuldades na família. Eu vou falar algo para você. É no meio da crise que Deus vai falar, irmão. É no meio da crise. Sabe por quê? No meio da crise você vai buscar Deus. Você está me ouvindo? Sabe quando as coisas não estão boas no trabalho? Aí você vai jejuar, vai orar, vai profetizar. Está acabando o dinheiro. Você abre lá um armário. Nem as baratas estão mais lá, porque não tem nada. Você abre lá um armário, não tem nada. Está acabando. Aí você impõe as mãos sobre o... Fala, em nome de Jesus vem. Em nome de Jesus vem o recurso. Eu preciso trabalhar. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso de uma cura. No meio da enfermidade, vem o chamado. No meio da enfermidade, vem uma resposta. Sabe por quê? Quando eu estou enfermo, eu oro mais. Quando eu estou enfermo, eu estou passando um risco. Eu vou declarar para Deus. Deus, eu preciso da sua... Perdão irmãos, eu forcei um pouco a voz. Eu preciso da sua provisão. Eu preciso da sua resposta. No meio da crise, no meio da escassez, você fica mais sensível. Por isso que às vezes Deus deixa faltar. É bom, sabia? Porque quando você está dependendo de um recurso que é só um milagre de Deus. Você para de se envolver com bobeira. Davi, cometeu um dos maiores pecados da vida dele. Que foi o adultério e o homicídio. Quando? Quando ele encostou lá no seu palácio. O povo foi lá guerrear. Ele falou, ah, hoje eu vou ficar aqui. Ou vou sair de férias. Tem alguns irmãos que nem Davi. Vão sair de férias logo, logo. Cuidado, hein? Você não sai de férias de Deus. De Deus nós não tiramos férias. Davi ficou lá no palácio. Acordou cedo, o povo estava guerreando. Ele sempre foi para as guerras. Então, no dia que ele resolveu relaxar. Ele abaixou a guarda. E olhou e viu. Mulher de Urias. Se banhando. Se arrumando. E ficou afeiçoado por elas. Por ela. Deixa eu falar algo para você. No dia que você encontra descanso e tranquilidade. É o dia perigoso para você. Porque enquanto você está debaixo de estresse, de pressão, de receio. De... Está pilhado porque o dinheiro está curto. Está pilhado porque está com alguma enfermidade. Então, você ora. Você jejua. Você busca mais a Deus. E nessas horas, Deus vem com o chamado. Você não vai encontrar uma resposta em sonhos e propósitos para a sua vida. Não. Curtindo na boa. Que benção. Tudo está acontecendo. Não precisa nem orar. Agora, quando você está passando a crise. Você está orando. Deus fala. E você vai descobrir talentos, dons. Vai descobrir propósitos. Enquanto você está no meio da peleja. Você está me ouvindo, igreja? Sim. Então, ele foi mimado pelo pai. Pai tentou suprir algo na vida dele. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Cuidado para não mimar o seu filho. Agora, você pega no ombro dele e dá uma chacoalhadinha. É porque tem alguns que estão meio dormindo. Então, eu estou fazendo isso para despertar você que está meio dormindo. Por favor, não durma. Eu acho que não está tão monótono na administração. Outra coisa. Ele era invejado e odiado pelos irmãos. Vou te falar. Está sendo perseguido por algum irmão? Amém. Está sendo. Está passando alguma luta? Às vezes, não é só irmão. Pode ser o chefe. Pode ser o colega. Pode ser o... Não é o... Pode ser a esposa. A esposa anda se perseguindo. Ela está muito perseguindo você. Deixa eu falar. É nesse momento de pressão. Que Deus vai mostrar para você onde você vai ser levado. É nesse momento, às vezes, de levante. E outra. Você acha que Deus vai levantar lá o... Contra a sua vida lá o padeiro que nunca te viu? Não. É o caixa lá do açougue. Não. É ele. É ele que Deus... O diabo vai usar ele para tentar me aflingir. Não. São os mais próximos. São os mais próximos. Esses pesam na nossa vida. Quando Deus permite. Ou o diabo, né? Incita também. Mas tudo debaixo da permissão de Deus. Que algum irmão se levante. Que algum parente. Né? Você quer momento melhor para orar quando você está em crise no casamento? Primeiro. Você sabe que 1 Pedro 3.10 diz. Se você não estiver bem com a esposa. Sua oração. Não vai. Então tem que orar. Tem que jejuar. Tem que pagar preço. Mas você só vai orar e pagar preço. Se estiver no meio da crise. E no meio da crise Deus fala. Fala no meio da crise Deus fala. No meio da crise Deus fala. Nós tivemos alguns irmãos. Que passaram crises aqui. Eu estou falando com a Bruna. Né Bruna? A Bruna ainda vai dar o testemunho dela. Mas ela passou algumas crises. Enfermidade. E eu falei para ela. Você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida nessa luta. E ela começou a encontrar já a resposta e a cura. Começou a manifestar na vida dela. Nós oramos. E Deus está revelando. E o Espírito foi falando ao meu coração. Eu compartilhando com ela. Ela falou. Como eu aprendi nesse momento de pressão que eu vivi por causa dessa enfermidade. Irmão, você aprende a amar o irmão. Você aprende a ouvir mais a Deus e a depender de Deus. Quando você está em crise, você fica mais sensível ao Espírito. Sabia? Você discerne quando é o diabo. Você discerne quando é Deus. Então a crise é bênção. Você fala. Crise é bênção. Crise é bênção. Sabe outra coisa? Os sonhos de Deus vão suscitar a oposição dos mais próximos. Eu lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, o evangelho e comecei a falar que eu queria ser pastor. Se levantou pai. Meu pai falava um monte para mim. Meu pai não queria. Porque eu... Família católica, irmãos. Meus primos tiravam sarro. Tiravam sarro. Porque agora eu era crente. Os parentes mais próximos. Eu lembro quantas vezes eu nem queria frequentar as festas da família. Porque era uma tal de falar, de perguntar. Ah, você não faz mais isso. Ei, você é bobo mesmo, né? Mas olha, passou o tempo onde a honra vem. E eu tive um Natal que se aproxima aí. Há dois Natais atrás. Passando na casa de um dos tios. Um dos... Da minha tia, né? Meu tio falou assim. Você gostaria de falar algo para nós? Eu... Sim. Aí tome Jesus, né? Brum. Aí eu falei. Eu posso fazer uma oração? E aí a vez deles. Sim, pode. Aí eu fiz uma oração pela família. Aí no final da oração. Nossa, que oração bonita. Vamos completar essa oração. Vamos rezar um pai nosso, uma ave Maria. Aí, né? Eles deixaram você. Você vai falar, não, agora? Sim. Pai nosso, amém. Está na Bíblia. Ave Maria, não. Silêncio da minha vida reinou naquela hora, na ave Maria. Mas depois na janta a gente pôde conversar e explicar para eles. Vamos falar da vida de... Da história da igreja. Eu descobri que meu tio tem um irmão que... Que é monge no mosteiro do Arco São Bento. E não sei o quê. E você vai descobrindo cada coisa. Ô Jesus, fui salvo. Mas, vou te falar. Ter um sonho vai suscitar oposição das pessoas que estão do seu lado. Veja. Davi teve os sonhos. E suscitou oposição de Saul. Davi estava realizando um sonho. Trazer a arca para casa. E Mikau, fala Mikau. Começou a desrespeitar e desprezar Davi. Rejeitando aquilo. Fala que coisa. Mais sem... Sem pejo. E chamou Davi de como um cão vadio. Misericórdia. Então, alguns se levantarão. Outra questão para você saber que no meio das crises você vai receber um chamado. Você será considerado improvável. Sabe quando vai vir um chamado na sua vida? Quando você fala assim. Eu não dou conta disso. Enquanto você acha que você é o bambambão. O cara. Não vem o chamado. Mas a hora que você fala assim. Deus, eu não dou conta. Deus coloca o chamado e o sonho na tua vida. Eu falo para você, irmãos. Quando veio o desafio de assumir Itanhaém e Peruíbe. Pastor Leandro. Hoje é o último culto dele. Lá em Peruíbe. Sábado agora. Eu estou lá em Peruíbe. Fazendo o culto. Dia 21, 22. E... Quando o pastor Gilberto falou. Eu gostaria que você assumisse a igreja de lá. E você cuidasse das igrejas aqui. De lá e aqui em Santos. Até preparar alguém para lá. Na hora subiu uma aflição. Eu falei. Deus, eu não dou conta. Porque eu tenho que discipular minhas ovelhas. E agora lá em Peruíbe. Está a 80 quilômetros daqui. E tem em Itanhaém. Que nós temos trabalho em Itanhaém. Como é que eu faço? Tem que dar aula. E eu tenho... Eu não tenho 300 ainda. Porque o Davi tinha 300 valentes. Eu não tenho 300. Ontem nós fizemos a conta que deu 30. Eu tenho 10% dos 300. Como é que eu faço, Deus? E aí o Senhor vem e começa a depositar. Além de palavras proféticas. Pessoas estratégicas. Para nós conquistarmos isso. Eu vou falar para você. Você que está aqui me ouvindo. Você é a maior certeza na minha vida. Que Deus está comigo. Por mais que você ache que você é um peso. Que você me dá trabalho. Agora os irmãos, se eu fosse impostor, eu te dou muito trabalho. Eu falo, é verdade. Você me dá mesmo. Mas faz parte. Faz parte ter trabalho. E eu quando eu vejo a estirpe de pessoas que Deus tem posto do meu lado. De jovens. De homens e mulheres de Deus. Com história. Eu falo, Deus, eu sou pequenininho ainda perto deles. Mas eu sei que esta obra vai ser obra próspera. Porque Deus tem colocado grandes homens e Deus. Do meu redor. Vou te falar, irmãos. Davi não derrubou todos os gigantes. Não teve alguns gigantes que não foram derrubados por Davi. Mas os seus valentes derrubaram. Eu vou falar para você. Eu tenho alguns que vou derrubar. Mas aqueles que estão comigo vão derrubar aqueles que eu não derrubaria. Aqueles que estão agregados. Aqueles que estão se achegando. Aqueles que estão se posicionando. Que estão ouvindo o chamado de Deus. Deus vai levar a derrubar gigantes maiores do que eu derrubei. Você está me ouvindo? Isso é propósito. É por isso que tem um chamado na sua vida. Você está me ouvindo? Amém. Às vezes você se julga um improvável. Se você for ouvir a história do pastor Aloysio. Com liberdade eu falo porque ele compartilha isso. Mas ele foi um menino muito tímido. Ele era daquele que gostaria de enfiar a cabeça num buraco. Antes de falar com qualquer outro. Ele morou, foi... O pai dele é alcoólatra. Separados. Logo cedo, divorciado. A mãe e o pai. Com duas irmãs. A mãe e a avó em casa. Não teve homens. Na família dele. Criado por... O quarto dele era meio externo da casa. E o banheiro ficava fora. Dizia que no quarto dele tinha rachadura no cimento e a água brotava. Para ele tomar banho tinha que ir no meio dos tijolos. Para poder tomar banho. Porque tinha posse de mais água. Então ele tinha uma vida muito restrita. Foi cuidado com muita restrição. Criado com muita restrição. E nunca foi uma pessoa expansiva. E olha o tamanho do ministério desse homem. Olha a abrangência do ministério desse homem. Olha onde a palavra de Deus tem chegado. E quanto de revelação e sabedoria. Que a pastora Luísa tem depositado em nossas vidas. Veja alguém improvável. Aí você pode falar. Puxa, mas eu não passei por tanto isso. Eu até falo melhor as vezes. É. Então eu te falo. Deus vai te levar além. Em nome de Jesus. Mas ele escolheu os improváveis. Ele escolheu aqueles que não são. Para fazer o quê? Para confundir os que são. Lá na época de Jesus. Quando os rabinos iam no meio do povo. Dos jovens. Porque os seus discípulos eram escolhidos. Nessa faixa dos treze, quatorze. E ele rodava. Chamavam de talmidins. E o rabino ia lá. Na escola, na sinagoga. Onde eles ficavam ali decorando a lei. Aprendendo a lei. E aí ele via o que mais se despertava. E falava assim. Segue-me. Quando um rabino falava para o seu talmidim. Segue-me. Ele entendia que era chegado um tempo. De ele continuar agora. A vida ministerial. Como um discípulo daquele rabino. O que ele não ouvia falar. Segue-me. Ele entendia que ele foi rejeitado. E teria agora que ir para casa. Para aprender a profissão do seu pai. E trabalhar nos negócios do pai. Nem todos. É por isso que muitos são chamados. Porém poucos são escolhidos. E aí Pedro. Estava na onde? Trabalhando. Pedro tinha já passado essa fase. Ele tinha sido rejeitado. Estava trabalhando no ofício do pai. Todos que Jesus chamou. Estavam a onde? Jesus não pegou ninguém na onde? Na sinagoga. Pegou na onde? No trabalho. O que se deduz? Que eles tinham sido rejeitados. Deixa eu falar um negócio para você. Você foi rejeitado por esse mundo. Você foi rejeitado pelas coisas. Esse mundo não dá crédito para você não. Esse mundo olha para você e acha que você é bobinho. Que você não sabe nada. Está perdendo tempo. Mas ele chamou para você e falou assim. Me segue. Me segue e anda comigo. Que você vai ter um grande ministério. Amém irmãos? Então veja. Deus chamou os que não são para confundir os que são. Quantos não são aqui? Quantos são alguma coisa? Fala eu não sou nada Deus. Mas Deus usa o nada. Fala assim. Apesar de mim. Ele me usa. Amém. Fala para o seu irmão. Apesar de você Deus te usa. Não tem qualidade nem erro que pode acrescentar um A de unção na sua vida. A unção vem sabe por onde? Pela benevolência e a graça de Deus para você. Só por isso. Todos nós. Eu fui improvável. Não era para a minha história. Nunca ser um pastor. Minha irmã brincou comigo ontem. Ela falou assim. Você foi arteiro. Você aprontou muito. Irmãos, eu tinha 5 anos de idade. Tem criança aqui. Não posso falar. Eu fugi 3 vezes de casa. Com 5 anos de idade. De polícia. Chegar em casa e encontrar polícia. Eu tinha 5 anos. Nem sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha acho que 2 anos. Os parentes contam isso. Você acha que eu vou lembrar do negócio desse? Eu lembro de algumas. Porque eu acabei apanhando. E fixou. Gravou na memória. Mas diz os tios que eu tinha 2 anos e eu sumi. E aí procuro aqui, procuro ali. Daqui a pouco está vindo uma pessoa. Comigo. De mão dada comigo. E eu com um tênis. Enorme no pé. Eu peguei um tênis. Era de um primo meu. Calçava acho que 40. E eu tinha uns 2 anos. E eu calcei o tênis. E fui no mercado. Que tinha que andar a rua do meu avô. Lá em São Manuel. Chamada Rua Moraes Gordo. Olha como eu lembro o nome da rua. Tinha que atravessar a rua. Andar todo o quarteirão. E atravessar uma rua. Que é uma decidona assim. Que sai lá do coreto. Movimentada. E eu estava dentro. Chamado Renata. O supermercado. Olha só como grava. E eu dentro do supermercado. Renata. Com o tênis do meu primo. Perdido. Fugia. Trêsêsimos. Uma vez minha mãe contou que. Desesperada. Procurando por mim. Ô Jesus. Desesperada. Procurando por mim. Ela. Foi na casa dos. Amigos. E aí tocou na campainha lá. E falou assim. Ah você não viu o menino. Não tem ninguém aqui. Eu estou sozinho aqui. Fale. Sabe o que é. Porque ele anda falando muito dele nesses dias. Que queria vir brincar. Você tem certeza que ele não entrou aqui? Foi minha senhora. Eu trabalho aqui na casa. Ninguém entrou aqui. Fale. Você não ficaria incomodado. De eu dar uma olhadinha. Fale. Pode entrar e olhar. Irmãos. Eu estava debaixo da cama do menino. Não. Essa de segurar no estrado. Foi outra coisa. Essa de segurar no estrado. A Paula falou. Você estava segurando no estrado. Não. Essa foi outra. Eu cheguei. Eu tinha também uns quatro anos. Meu pai tinha uma Brasília. Acho que era Variante. Azul Zona. Lembra da Variante? E ela. E ficava debaixo. Tinha uma cobertinha assim. Que tinha um pé de goiaba. E aí. Eu sempre fui aficionado por dirigir. E aí minha mãe saiu. Meu pai trabalhava no banheiro. Minha mãe saiu. Eu fui pegar a chave do carro. Abri a porta do carro. Pus. Acho que uns quatro anos, filha. Pus a chave. Eu lembro disso. Porque foi mó emoção. Eu falei. Agora eu vou dirigir esse carro. Eu pus a chave no contato. A hora que eu virei. As duas luzinhas. Amarela e vermelha. Acenderam. Tum. Quem teve já Variante. Brasília e Fusca. E Kombi. Sabe o que eu estou dizendo. Acendeu. Aí eu pus a mão no freio. E soltei. E o carro. E eu. Meu Deus. O carro andou. Aí eu tentei voltar o carro. De alguma maneira. Para o lugar. Não dava. Fechei a porta do carro. Pus a chave. Não devia botar. Fui para debaixo da minha cama. E fiquei esperando minha mãe chegar. De repente. Eu ouço a voz. César Augusto. Quando ela me chamava. De César Augusto. E aí. A luz do quarto acendeu. E eu. Tranquei a respiração. E de repente. Aqueles pezinhos. Que andavam em volta da cama. Puxou. O colchão. E eu estava ali. Que nem um prisioneiro. Segurando. E ela falava. Sai daí. E eu falava. Não. O que você fez no carro. Foi sem querer. Eu não queria. E ela puxava. Eu grudava. E eu era uma torinha. Ela não conseguia tirar o estrado. E aí. Eu lembro que ela pegava a cinta. E passava de baixo. E ela que puxava. Eu fazia. Para a cinta. Não pegar. Olha. Estou aqui. O teu pastor. Que as crianças. Estão me ouvindo isso. Vocês não estão autorizados. A fazer isso. Na sua casa. Ai de vocês. Seus pais. Virem me chamar aqui. Você falou tal coisa. Irmãos. Nunca façam isso. Isso aí. Eu corri sérios riscos. Mas. Olha só. É improvável. Seria pastor. Deus tem o chamado. E tem que ser os mais doidos mesmo. Amém? Depois você me conta. As suas doideiras. Outro ponto que eu queria falar para você. Que. Você. Quando receber um chamado. Você não vai ter os recursos necessários para cumprir. Deus vai fazer isso. Deus vai despertar algo no seu coração. Sem condição de cumprir. Sem recurso na tua mão. É muito fácil. Você é o seguinte. Não. Esse ano eu quero ir na conferência em Goiânia. E você pode até ir para a conferência lá em. Em Orlando. Lá em Miami. Porque você tem dinheiro de sobra. Mas o chamado vai vir no momento que você está passando escassez financeira. Deus vai te colocar sonhos. Mas eu não tenho condição. Eu não tenho como ir. Faz parte do chamado. Deus despertar o potencial do milagre na sua vida. Não teremos o dinheiro. Não teremos os caminhos. Não teremos os recursos para realizar. Mas Deus vai alinhar. Todas as coisas. Para nos levar a cumprir esses sonhos. Deus vai alinhar irmãos. Irmãos. Vou te falar. Eu. Ansioso. Não é porque. Paula fala. Você é ansioso. Nossa impressora deu problema aqui. Bem na quinta-feira. E eu precisava imprimir. Os papeizinhos que vão aqui dentro. Para você. Os nossos. Nossos. Formulários aqui. Né. Ai. Certificados. Alguns até deram uma borradinha. Eu peço que você não olhe isso. Mas olhasse que o seu pastor. Por causa disso. Foi parar lá. Na Santa Ifigênia. Tentando arrumar a impressora. De manhã. E as crianças tinham marcado comigo a tarde. Porque a vida de pastor é assim. Eu tenho que dar aula de música para as crianças. E aí eles marcaram o que. Eu falei. Não. Eu tenho que correr para São Paulo. E aí eu fui para São Paulo. Na quinta de manhã. E aí. Fui dar uma volta na Playtech. Playtech é uma das maiores lojas de instrumentos. Lá da Santa Ifigênia. O Samuel já me conhece bem lá. O pessoal sabe. E aí Samuca. Você tem alguma bateria eletrônica aí. Num preço bom. Para a gente. Né. Poder. Comprar. Aí ele falou assim. Ó. Essa daqui ó. Foi de Deus você ter vindo. Porque ele é cristão também. Porque entrou a promoção dessa aqui hoje. E essa aqui é o seguinte. E o cara toca demais. Aí ele começou a tocar. E eu comecei a ficar. Meu Deus. Faz tudo isso. E você mexe aqui. Mexe ali. Tocou alto o som. Eu falei. Ah. Esses são meus brinquedinhos. E aí eu fiquei olhando isso. Eu falei. Deus. Eu falei. Puxa. Mas nós vamos precisar de bateria. E... Não é na hora. Precisa comprar agora. Aí eu falei. Nós precisávamos de bateria. Como vamos fazer com bateria? Precisava de uma bateria. E essa é tão bonita. E estava um preço bom. Irmãos. Muito bom o preço. E parcelava até em nove vezes. Nossa. Mas agora tem a obra, né? De igreja lá. Que nós vamos ter que gastar para fazer. Mas se eu em vez de comprar pela igreja. Eu vou dar uma oferta. Quem sabe. As primícias não chegou. Mas você quer mais primícia que isso. Que nem no momento da primícia é. Você já oferta. Aí eu comecei a olhar. Foi. Mas precisa de um banquinho. Precisa de um pedal para o bumbo. Enfim. Na hora que eu fui fazer as contas. Eu falei. E se eu pagar à vista esse negócio? Porque me sobe o espírito de Davi nessas horas. Eu viro um valente. Eu olho para o Golias. Eu falo. Eu vou derrubar esse cara. E eu falo. Se eu pagar à vista. Você vai dar desconto? Ele falou. Se você pagar à vista. Eu te dou 16% de desconto. Eu falo. É de Deus esse negócio demais. Irmãos. E lá vem eu. Sem a impressora. Que vai ficar pronta só na terça-feira. Cheguei tarde aqui. E ia visitar a cela da Praia Grande. Cheio de caixa no carro. Aí na sexta-feira. A gente se divertindo montando. E o som que esse negócio faz. Irmãos. Tocam um prato ali. Esse prato só sai ali. O outro só sai lá. Eu fico voando. Ô Deus. Mas deixa eu falar um negócio para você. Isso daqui. É semente. Para onde Deus vai nos levar. Nunca sonhamos com tanto isso. Eu acho que nós somos uma igreja muito bem estruturada. Vou falar para vocês, irmãos. Temos ar-condicionado. Mas por quê? Porque Deus tem depositado. Deus tem enviado. Eu lembro como pegamos essa reforma. O prédio não tinha nada. Nós tínhamos lá 12 mil reais na conta. Para fazer tudo o que foi feito. Só tinha uma máquina de ar-condicionado grande. Devemos comprar outra. E ar-condicionado para as salinhas. Irmãos. Deus vai mandar o recurso. Porque é um sonho. Que você está sonhando. Você tem que lembrar de uma coisa. Esse sonho não é só seu. Esse sonho antes é de Deus. E Deus está dando esse sonho. Porque Ele quer abençoar você para conquistar. Você está me ouvindo? Então creia nisso. Você não vai ter no momento do sonho os recursos necessários. Mas Ele vai providenciar todos os recursos que você necessitar. Amém? Concluindo. Perto de concluir. Os sonhos de Deus geram mais crises. Tá bom. Sonhei que os feixes iam se dobrar. Acabei de ser vendido por um escravo. Fui lá trabalhar na casa de Portifar. E aí a hora que eu penso, está tudo bem, Patrícia. A mulher do cara inventa estar em cima de mim. Aí eu corro. E vou preso. Porque ela me acusa que eu que tentei fazer isso com ela. Então veja. Os sonhos de Deus vão gerar mais crise em você. Sabe por quê? Ouça-me aqui. Você para ser usado no sonho. Tem que passar pelo teste. Qual é a crise que você tem passado hoje? Qual é a luta da sua vida hoje? Pensa aí. O que que está pegando? O que você não está engolindo? Está atravessado. O que que não desce? O que você tem dificuldade? Esse é o teste do sonho de Deus na sua vida. Esse é o teste. Qual que é o teste? Qual que é a dificuldade? O que que você tem que fazer para você estar custando? Ouça-me aqui. Se você responder errado, você vai ser reprovado no teste. E os sonhos passam. Sabe qual é o problema do sonho? É que o sonho não vem toda hora. O sonho vem uma vez e fica. E se você bobear, você esquece do sonho. José, diante dos irmãos, se lembrou do sonho de anos atrás. Como você está diante das suas dificuldades? Deixa eu falar algo para você. Nós falamos, oh, dois anos de videira. Primeiro ano é o ano do aprendizado. Isso para a gente que já está desde o início. Quem chegou esse ano, vocês estão no ano do aprendizado aqui. Quem está chegando agora, é o ano do aprendizado. Um ano para você aprender como funciona. E depois no segundo ano, é o ano do serviço. O segundo ano é o ano que você vai trabalhar. E no terceiro ano, é o ano da aliança. Nós aqui estamos entrando no terceiro ano. É o ano da aliança. Mas, muito trabalho foi requerido esse semestre. Irmãos, foi um semestre de derrubar gigantes mesmo. Foi um semestre de confrontar, de bater forte, de declarar que vai. Os irmãos de Itainha hoje me ligaram. Pastor, a perua deu problema. A perua quer nos trazer lá, não vai mais trazer a gente. E agora? Agora só vai doze. Eu falei, só vai o quê? Foi a nossa festa. Se vira. Eu falei, traz chama. A gente paga, a gente ajunta, a gente leva nas costas. A gente faz alguma coisa. Mas, irmãos, é o ano do trabalho. É o ano que a gente está firmando uma aliança. E por isso, eu tenho que dar resposta. E você também. Você está me ouvindo? Nós precisamos entender que uma igreja só cresce. Uma organização, um organismo, uma empresa. Qualquer coisa só vai crescer se eu tiver um só coração. Uma unidade. Unidade. Um só coração. Enquanto nós estamos com a casa dividida, nada fica de pé. E glória a Deus pelos irmãos, amém? Você não terá referências e garantias do que esse sonho que você vai ter, que está tendo, vai dar certo. José, na hora que ele teve o sonho lá, dos feixes se prostrando, ele falou, nossa, né? O que vai acontecer? Na sequência, ele foi vendido. Pensa. Ele falou, meu, está tudo errado nisso. Tem nada a ver com o meu sonho. O meu sonho é que eu seria um pastor de uma grande igreja. O meu sonho é que eu ia fazer conferências. O meu sonho é que eu ia pregar em estádios. Meu sonho, você já viu que tem gente que sonha demais que está pregando em estádio? Eu sou um deles. Eu sempre tive esse sonho, Pets. Que eu ia pregar em grandes estádios. E a gente esquece do sonho, né? Não é que eu esqueci do meu sonho também, que eu ia pregar em... Meu sonho é o seguinte, que nós vamos fazer um super som, num estádio lotado. Quem sabe Vila Belmiro? Quem está comigo nisso? E aí, eu pregando num estádio cheio. E esse é um sonho que a Paula tem também. Se ela não esqueceu. Não, sonho para mim, né? Aí, irmãos, eu esqueci desse sonho. Eu estava na conferência lá na Flórida. Primeira conferência lá do pastor Marcelo. E aí, veio o pastor Napoleão, que é o pastor de Atlanta. Atlanta, supervisor, chegou para mim e falou, mano... Eles chamam de mano, né? A gente tem esse costume, é meio goiano, falar mano, né? Mano. Eu, ei, mano, beleza? Porque mano, para nós é isso, né? Beleza, mano? Ei, mano. Ele é mano. Mano. O cara é mano, hein? É malaco. E ele falou assim, mano, eu não tenho essas coisas, mas eu preciso te dizer algo que o Espírito acabou de me dizer para eu falar para você. Aí, eu falei, fala. E tem alguns que vem num... Sabe que você põe a embalagem que você quiser, né? Você põe a embalagem que você quiser na profecia. Tem uns que falam em língua, rodopia, né? Começa, ori, cantala, manai, eis que te digo, eis que te digo, né? E vem e solta a palavra profética. É de Deus. Né? Tem uns que, né? Faz uns gestos meio doidos. Eis, eis, eis. Tinha um que eu vi no YouTube que era a unção do helicóptero. Você já viu? Aí botaram a música de fundo do... Botaram do Michael Jackson. Não, é palavra profética. Só que a embalagem você põe a que você... A que você quiser. Mas é a palavra de Deus. E esse irmão falou assim, mano, não preciso falar algo para você. Nunca fiz isso, e olha, vem e forte. Eu falei, fala irmão. Ele falou, estádio. Aí eu lembrei, falei, Deus. Sonhei muito tempo com isso, que ia chegar. E nem lembrava mais. Isso nem vive... Porque você não vive. Olha, eu vou chegar lá. Então você... Você tem um sonho, pensa. Deus vai me levar para esses lugares, e aí você volta para a rotina. Eu estava na rotina. E Deus levanta uma pessoa para dizer. Estádio. Só uma palavra. Uma palavra profética. E me fez experimentar um renovo do que Deus quer fazer comigo. Não sei quando. Não tenho recurso. Pode ser que seja perseguido por isso. Mas sei o seguinte. Se esse sonho é de Deus, vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Outra coisa. Você vai se sentir sozinho no sonho. Quando se sente sozinho, às vezes? Ah, não tenho discipulado. Ah, não me ouve. Eu estou ensinando para os meus líderes. Você que tem algum problema, você precisa pedir discipulado. Amém, irmão? Amém. Esse negócio de você... Você pede, pede, liga a marca, passa e-mail. Mas não deixe problema se acumular. Uma coisa é você trazer alguém gripado. Outra coisa é vir já com uma pneumonia. Ou já vim na UTI. Aí, irmão, você vai olhar e falar assim. Agora... Irmão, se você falasse lá atrás... Então nós precisamos da sua ajuda. Principalmente, nós que estamos na liderança. Porque cada dia mais, nos atarefamos com as coisas do Senhor. Mas você vai sentir, às vezes, sozinho no sonho. Vai sonhar só você. Ninguém vai estar contigo. Ninguém vai falar. Ah, você? Você vai chegar lá. É. Se Deus falou, Deus vai te levar. Davi estava sozinho para derrubar Golias. Davi não estava com uma turma. Não, não. Quem está comigo? Oh, irmãos. Eu tenho que derrubar esse Golias. Quem está comigo? Foi só Davi. O máximo que ele teve. Então, oh. Se você quiser minha arma, minha espada, minha armadura, leva. Mas, oh. Ema, Ema, Ema. Está certo que aquele Golias era de Saul. Porque ele estava afrontando um exército. E o rei devia se posicionar. Mas, nem o rei se posicionou. Quem se posiciona? Quem tem o sonho. Quem tem o chamado se posiciona. Deus te falar. É você que tem que derrubar os teus gigantes. Eu falo sempre isso. O Golias é teu. Se vira. Pega lá a sua funda. Pega as cinco pedrinhas. Pega o seu canivete. Seu estilingue. Sua zarabatana. Sei lá o que você vai fazer. Mas, resolva. Em frente de frente. E derrube os seus problemas. Mas, pastor. Você não vai me ajudar. Vou sim. Vou orar por você. Vou te dar uma palavra. Mas, é você que tem que sentar de frente com a tua esposa. Com o teu marido. Com o teu chefe. Com os teus filhos. E vai ter que tratar isso. Você está me ouvindo? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gosto desses améns assim. Amém, irmãos? Amém. Por fim. Você terá uma certeza e convicção. Que esse propósito é de Deus para você. Aquilo que está queimando o seu coração. Não sei se você tem queimado para liderar a célula. Não sei se o seu coração está queimando para fazer parte, né? De um projeto geracional. Agora nós estamos avançando para as cidades. Em nome de Jesus, irmãos. Nós queremos levantar a Igreja Videira lá no Guarujá. Amém. Nós queremos fazer isso. Queremos levantar a Igreja Videira lá em São Vicente. Amém. E nós queremos a cidade de Cubatão. Amém. Esse é um ano agora de 2013. Que nós vamos começar a ir um pouquinho mais para essas outras cidades. Agora eu vou te falar. Se você sonha em estar à frente desse trabalho, à frente desse trabalho geracional. E quando eu falo à frente, não é só pastor, não. Estou falando de estar sendo enviado. De ir lá para abrir caminho. De abrir a sua casa. De oferecer o suporte necessário. Você tem que entender que se Deus te chamou para isso, Ele estará com você até o fim. E vai providenciar todas as coisas. Algo que tem que ter no seu coração. Convicção. É o que falta. Tem gente caixando coisas. Pare de achar. E tenha convicção. Deus falou. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Você tem certeza? Crê nisso. Então faça a coisa certa. O que é certo que você não tem feito? Você sabe que às vezes nós sabemos o que é certo e não fazemos? Puxa, eu sei que é certo isso. Mas, deixa eu... Irmão, mas você tem que fazer assim. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não estou afim. Deixa eu falar algo para você. Você nunca conquistará nada de Deus, se você não fizer o que é certo. E você sabe o que é certo. Você sabe. Ai, eu não sabia. O que você mexeu aí, menino? Ai, eu não sabia. Se for menino, a gente até compreende, mas... Barbado. Já meio careca. Né? Barigudo. Né? Se você... Não entender o que é certo. Você pode pedir ajuda. Mas, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Sabia? Ah, pastor, está difícil as coisas na sua casa. Está difícil porque você não faz o que você deve fazer. Sim ou não? Sim mesmo. Viu, Vitória? Ah, está difícil as coisas na escola. Está difícil passar de ano. O que tem que fazer para passar de ano? O que é certo fazer? Estudar. Mas, eu não quero. Eu quero... Vou fazer o seguinte. Não tem uma escola não para correspondência. Lembra lá do IUB? Instituto Universal Brasileiro. Que mandava lá. Você era formado em técnico de eletrônica. Recebi uma revistinha do IUB. Quem é dessa época? Levanta a mão. Sabe? Não é estudar não. A gente... Né? Irmão. Todos nós sabemos que tem que ser feito. Todos nós sabemos o que é certo. O que é correto. Amém. Aleluia. Just in time. Eu vou encerrar aqui. Mas, eu quero orar por você. Luciano, vem aqui no teclado, por favor. Eu vou encerrar aqui.